Xa-la-la-la, vai logo, logo, um beijo Xa-la-la-la, vai logo, logo, um beijo Vai caçulas, vai caçulas do porro Quando te vi, fiquei maluco, apaixonado por você Caí no laço, venha logo, me aquecer Porque eu te amo demais Quando te vi, fiquei doidinho, apaixonado por você Caí no laço, venha logo, me aquecer Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Xa-la-la-la, vai logo, um beijo 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 Apaixonado por você, caí no laço, venha logo me aquecer, porque eu te amo demais Quando te vi, fiquei maluco, apaixonado por você, caí no laço, venha logo me aquecer Porque eu te amo demais, porque eu te amo demais Vai! Chá lá 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 I love you, love you baby, chá lá 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 I love you, love you baby, chá lá 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 I love you, love you baby Situationá clica Isso aqui é pé com a returnada, menino! Na balada americana vou me divertir De Ferrari turba e nada a mim exibir Eu cheguei botando banca no maior astral Já tem gringa me filmando só pagando pau Toda a ilha dos artistas em Miami Beach Com bolso cheio de dólar pilotando jipe Vim badona de rolê mas que sensacional Logo atrás vinha vandando e se achando tal Repressão, pujado! Tá rolando o meu CD num paredão de som Toda a praia balançando tá ficando bom Eita festa de bacana, rede de moral Tô bebendo até o uísque em taça é de cristal Eita sucesso! Calviar e coquetel eu tô querendo é demais Vestipo de regulado já ficou pra trás Batidão, celebridade, grupo, sangue, pô Toda massa tá curtindo ao toque desse som Também rola um salve pra galera do Brasil E pros manos de Miami que aqui curtiu Um cruzeiro, cinco estrelas já vai rolar Vou causar no flutuante até atacar Todo mundo balançando ao toque desse som U, 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 U Eu sou solteiro e não quero me casar A dança do solteiro toda noite eu vou dançar Vem, 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 vem comigo pra valer A dança do solteiro todo mundo vai fazer E joga a mão pra cima e bota ela pra mexer Passa a mão no corpo, quero ver você descer E joga a mão pra cima e bate na palma da mão Pega no joelhinho e vai descendo até o chão Vem, 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 rala no pezinho Faz a manivela e vai descendo até o chão Vem, 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 rala no pezinho Só quem é solteiro bate na palma da mão Vem, 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 rala no pezinho Faz a manivela e vai descendo até o chão Vem, 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 rala no pezinho Só quem é solteiro bate na palma da mão Eu sou solteiro e não quero me casar A dança do solteiro toda noite eu vou dançar Vem, 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 vem comigo pra valer A dança do solteiro todo mundo vai fazer E joga a mão pra cima e bota ela pra mexer Passa a mão no corpo, quero ver você descer E joga a mão pra cima e bate na palma da mão Pega no joelhinho e vai descendo até o chão Vem, 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 rala no pezinho Faz a manivela e vai descendo até o chão Vem, 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 rala no pezinho E só quem é solteiro bate na palma da mão Vem, 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 rala no pezinho Faz a manivela e vai descendo até o chão Vem, 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 rala no pezinho E só quem é solteiro bate na palma da mão Vem, 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 rala no pezinho Eita, menino, faz seu sucesso Vem, caçulas Porque você me deixou aqui sozinho Eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou na solidão Você não tem coração Porque você me deixou aqui sozinho Eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou na solidão Porque você me deixou na solidão Você não tem coração E o seu amor é só pra mim Quero dizer que te amo E o seu amor é só pra mim Quero dizer que te amo Quero te amar e ser feliz O nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz Quero te amar e ser feliz O nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz 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 O nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz 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 Olha, pega a triferia aí, papai O meu padrão ganhando dos cortes Olha mais um papo rei, papai Sacote, Tony Guerra Olha a senhora Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela rebolando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela subia na cadeira e saia bem curtinha Rebolando, rebolando e mostrando a calcinha Ela subia na cadeira e saia bem curtinha Requebrando, requebrando, mostrando a calcinha Desce, 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 viriguete, desce, desce, viriguete, desce, desce, viriguete Ela chegou sozinha no forró Quanta gente pra dançar Ela ficou dançando só Ela chegou sozinha no forró Quanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando Ela subia na cadeira E saia meio gordinha Requebrando, requebrando Mostrando a calcinha Ela subia na cadeira E saia meio curtinha Rebolando, rebolando Joga pra cima Quem sabe canta assim, ó E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando Ela requebrando Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bocha a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bocha a mão no joelhinho e pode rebolar Vai! Bate palma, deixa a bolinha, bate palma, deixa a bolinha, bate palma, deixa a bolinha e sorte um gritou Bate palma, deixa a bolinha, bate palma, deixa a bolinha e sorte um gritou Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bocha a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bocha a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, deixa a bolinha, bate palma, deixa a bolinha e sorte um gritou Bate palma, deixa a bolinha, bate palma, deixa a bolinha e sorte um gritou Bate palma, deixa a bolinha e sorte um gritou Bate palma, deixa a bolinha e sorte um gritou Sucesso, pegário, na pegada, tudo na pele Essa aqui é pra chorar, viu? Assim, ó Quero ser copinhoscando, meu menina Dançando contente com emoção Quero ser copinhoscando, meu menina Dançando contente com emoção No forró bem arrochado, meu coração se apaixonou Você me abandonou No forró bem arrochado, meu coração se apaixonou Você me abandonou Eita, coração danado, coração covarde, coração de pedra Eita, coração danado, coração de pedra Quero esse jeito manhoso e fogoso, esse fogo aceso e dengoso no meu coração Quero esse jeito manhoso e fogoso, meu coração No forró bem arrochado, meu coração se apaixonou Você me abandonou No forró bem arrochado, meu coração se apaixonou Você me abandonou Eita, coração danado, coração covarde, coração de pedra Eita, coração de pedra No forró bem arrochado, meu coração covarde, coração covarde, coração de pedra Eita, coração danado, coração covarde, coração covarde, coração covarde, coração de pedra Eita, coração danado, coração covarde, 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 coração covarde Chama o menino Aí eu sou Olha mais um pro Brasil aí, menino E vem dançar, colega o nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar, colega o nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Agarrado com uma novinha Vai pra lá, vem pra cá E a banda é essa animada Faz a galera dançar O bebo cai e levanta Lá fora tem caldo e espetinho Homem e mulher se pegando Festa na roça é assim Vem dançar, colega o nós O piseiro aqui tá show E não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar, colega o nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Tem coisa melhor não É bom demais, é bom demais Vem dançar, colega o nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar, colega o nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Agarrado com uma novinha Vai pra lá, vem pra cá Que a banda é essa animada Faz a galera dançar O bebo cai e levanta Lá fora tem caldo e espetinho Homem e mulher se pegando Festa na roça é assim Vem dançar, colega o nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar, colega o nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Pra cima, pra cima, vai Vem dançar, colega o nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar, colega o nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Pra festa no interior Essa aqui é a mais um do diferenciado Essa é a mais um do diferenciado É massa demais, é massa demais Olha o senhor Forra de pegada, se liga no rebolado A sábado é boa e toca suingado Escuma aí, menino Chama na pegada, bota pra moer Tome na fada Forra de pegada, se liga no rebolado A sábado é boa e toca suingado Escuma aí, menino Chama na pegada, bota pra moer Tome Jote, forró e reggae Lampada e a rocha É na pegada do Dona Tele Que você gosta Vem pra cá, vou te fazer soar Até o dia clarear Quero dançar sem pana Vai, bora, bora Olha o balanço, joga e encosta E nessa dança tu joga e solta Esse teu rabetão da hora Bora, bora Olha o balanço, joga e encosta E nessa dança tu joga e solta Esse teu rabetão da hora Tá culpando Forra de pegada, se liga no rebolado A sábado é boa e toca suingado Escuma aí, menino Chama na pegada, bota pra moer Tome na fada Forra de pegada, se liga no rebolado A sábado é boa e toca suingado Escuma aí, menino Chama na pegada, bota pra moer Tome, shot, forró e reggae Lambada e a rocha É na pegada do Dona Pele que você gosta Vem pra cá, vou te fazer soar Até o dia clarear Quero dançar sem pana Bora, bora Olha o balanço, joga e encosta E nessa dança tu joga e solta Esse teu rabetão da hora Bora, bora Olha o balanço, joga e encosta E nessa dança tu joga e solta Esse teu rabetão da hora Olha o rabetão Olha o balanço, joga e encosta Olha o balanço, joga e encosta Alô, alô, alô Fala comigo, me responde Se eu tô na ligação, baby, chama no seu nome Mas o que é isso? É um gemidão Ela fazendo amor Foi sem querer a ligação Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Fala comigo, me responde Se eu tô na ligação, baby, chama no seu nome Mas o que é isso? É um gemidão Ela fazendo amor Foi sem querer a ligação Fala comigo, me responde Eu tô na ligação, baby, chama no seu nome Mas o que é isso? Um gemidão Ela fazendo amor Ela fazendo amor Foi sem querer a ligação Alô, alô, alô Mais uma Mais uma Uh, 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 alô Tá contando Uh, 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 u U, uh, u, uu Com 1970 Depois que o jogo acabou Me deu dor de barriga Vixe, o bicho pegou Corri de mato pra dentro Foi fazer o serviço Mas tinha um tolo bravo Que ali tava escondido O bicho era valente Me atacou, ele era bruto Saí correndo dizendo Corre, lá vem o chifrudo Lá vem o chifrudo Lá vem o chifrudo Me ajuda aí, agarra ele Laça o chifre e segura Lá vem o chifrudo Lá vem o chifrudo Me ajuda aí, agarra ele Laça o chifre e segura Lá vem ele, me ajuda, me ajuda Fui convidado pro jogo no interior Era um campeonato E depois de um estocador Já era tardezinha Depois que o jogo acabou Me deu dor de barriga Vixe, o bicho pegou Corri de mato pra dentro Foi fazer o serviço Mas tinha um tolo bravo Que ali tava escondido O bicho era valente Me atacou, ele era bruto Saí correndo dizendo Corre, lá vem o chifrudo Lá vem o chifrudo Lá vem o chifrudo Me ajuda aí, agarra ele Laça o chifre e segura Lá vem o chifrudo Lá vem o chifrudo Me ajuda aí, agarra ele Laça o chifre e segura Essa que é a mais uma pro Brasil Pro fundo Pro fundo Pressão Mas ela é toda poderosa Chegou na sua Ferrari Jogou o cabelo de lado Jogou o cabelo de lado Faz a pose pro Stories Com carinha de safada Depois ela joga a raba Depois ela joga a raba Rainha do Instagram do seu feed Eu virei fã E ela vê que o time eu sono Mas ela vê que o time eu sono Mas quando eu solto essa batida Ela sente a pressão Vai, joga o rabetão Vai, joga o rabetão Sente o peso do grave Estala o paredão Vai, joga o rabetão Vai, joga o rabetão Mas quando eu solto essa batida Ela sente a pressão Vai, joga o rabetão Vai, joga o rabetão Sente o peso do grave, está lá o paredão Vai jogar o rabetão, vai jogar o rabetão Mas ela é toda poderosa, chegou na sua Ferrari Joga o cabelo de lado, joga o cabelo de lado Faz a pose pro stories com carinha de safada Depois ela joga a raba, ela joga a raba Rainha do Instagram, do seu feed já virei fã Ela vê do time eu sou, ela vê do time eu sou Mas quando eu solto essa batida, ela sente a pressão Vai jogar o rabetão, vai jogar o rabetão Sente o peso do grave, está lá o paredão Vai jogar o rabetão, vai jogar o rabetão Quando eu solto essa batida, ela sente a pressão Vai jogar o rabetão, vai jogar o rabetão Sente o peso do grave, está lá o paredão Vai jogar o rabetão, vai jogar o rabetão Pressão já Pressão já Sucesso meu parceiro jefe, garotinho do forró Chegou o fim de semana, eu vou vender, eu vou gastar Chamaram as navinhas pra curtir e parriar Varedão preparado, a festa vai começar Tô chegando galera, vamos iniciar os trabalhos Cerveja, cachaça, tequila com limão Whisky, Red Bull, Corona não falta não A mulherada deve, sobe no paredão Aumenta o som aí, que o trabalho começou Dinheiro tem pra gastar, quem me dá é meu avô Aumenta o som aí, que o trabalho começou Dinheiro tem pra gastar, quem me dá é meu avô Chegou o fim de semana, eu vou vender, eu vou gastar Chamaram as navinhas pra curtir e parriar Varedão preparado, a festa vai começar Tô chegando galera, vamos iniciar os trabalhos Cerveja, cachaça, tequila com limão Whisky, Red Bull, Corona não falta não A mulherada deve, sobe no paredão Vai Aumenta o som aí, que o trabalho começou Dinheiro tem pra gastar, quem me dá é meu avô Aumenta o som aí, que o Dona Tele chegou Dinheiro tem pra gastar, quem me dá é meu avô É, dá sucesso Marcelo Milson, Estúdio V7 Aumenta o som aí, que o Dona Tele chegou Aumenta o som aí, que o Dona Tele chegou Final de semana, já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lado Dançar coladinho, focado, bem animado E aí Aumenta o som aí, que o Dona Tele chope de lado